E já estamos em direto para o Facebook, boa noite, boa noite, bem-vindos a mais uma Bola Toda, o espaço que traz as estrelas que você admira para conhecer o outro lado Das suas estrelas, daquelas pessoas que você só vê, só vê na TV, só ouve na rádio E tem elas mais pertinho para então poder fazer perguntas Já temos visualizações do nosso espaço, boa noite, bem-vindos O nosso convite é que partilhem agora mesmo este vídeo com seus amigos Organizem grupos de visualização para que mais pessoas possam assistir então Este programa com o nosso eterno guarda-redes, João Ricardo Que hoje vai contar a sua história e os segredos para então ter assim uma baliza imbatível Ser um guarda-redes com, como se diz, reflexos tão bem apurados como foi João Ricardo Então partilhem agora mesmo, organize grupos de visualizações Para que o nosso companheiro possa contar todas as histórias da sua carreira E sem mais demoras Eu vou agradecer aqui ao TRAX por ter aceito o convite para estar conosco no nosso espaço E vamos querer mesmo o seu bilhete de identidade Saber o bilhete, onde é que nasceu, idade, se não for em discussão O espaço é para ter Ok, boa noite Míriam Boa noite a todos que nos estiverem a acompanhar Agradeço a lembrança e o convite da tua parte Relativamente aqui ao meu BI É simples, tenho um nome extremamente extenso Fica só mesmo o João Ricardo Nascido em Leandro em 1970 E depois de nascer, fui viver para a Terra Nova Ok, comecei depois aos 4 anos Fui levado para Portugal Onde vivi até 2007 De lá para cá, sempre em Leandro Essa é uma surpresa Saber que o João Ricardo está tão próximo de nós E não é habitual nos cuidar pelas ruas da Luanda Queremos também já saber Como é que começou João Ricardo Nas lides desportivas Com quantos anos Como começou esta paixão e esta carreira de João Ricardo? Esta paixão pelo futebol foi crescente Não foi o primeiro desporto a ser praticado Foi um desporto que só aos 16 anos é que descobri Por assim dizer Este desejo de futebol De resto, o início É o início comum Jogar nas ruas Jogar nos intervalos da escola Entretanto Em Portugal Vivia numa aldeia A 7 km de leiria Chamada Souto Sico Onde fazíamos Por isso Vivia os lugares Nas aldeias Onde fazíamos equipas Jogos Com lugares vizinhos Ok E pronto Foi por aí Depois mais tarde Na escola Participaram em torneios Interturmas Também Jogava sempre à baliza Este início De guarda-reza Somos quase empurrados Obrigados Porque quando a habilidade não é muita Com os pés Empurram-nos para a baliza E eu também assim fui Também me aconteceu dessa forma Ok Para poder jogar Tinha que ir para a baliza E se quisesse Participaram nos jogos E nos torneios E depois Depois mais tarde Um amigo Chamava Alexandre Que jogava já Em federado Na escola Num torneio De escola E pá Viu-me E gostou do que viu E incentivou-me A entrar no clube dele Que é o Leiria Magas Que por assim Posso dizer que esse clube Além de ter sido dele de lá Também o Rui Patrício Que agora desde a seleção portuguesa Também é dessas escolas Que eu Leiria Magas E pronto E depois Também posso 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 pensar que também Não foi um desejo Imediato De ser profissional Aquele sonho Que muitos têm De ser jogador de futebol Também foi algo Que foi crescente Com os anos a passar As pessoas também Os meus pais E as pessoas De certa forma A incentivar Para que eu envernaço Por essa carreira Só o acedi Aos 22 anos Já um pouco Tardiamente Por assim dizer Mas ainda foi A tempo De viver Grandes emoções Este é um resumo E deu-nos a dizer Também Grandes emoções É verdade E depois Não estava nos sonhos Depois Muito bem João Ricardo Depois de nascer Esta paixão Pelo desporto Depois de ganhar O gosto Pela sua posição Que é de Como é que foi Daí para frente A sua carreira Lá em Portugal Até a convocatória À seleção nacional Onde todos nós Conhecemos João Ricardo Deixa-me Deixa-me fazer Aqui só Uma abordagem Familiar O meu pai O meu pai Foi atleta Do futebol De cabina Ok E a minha mãe Isto Influiu Ok E a minha mãe Também foi atleta Atleta do atlético Que é hoje O Petra do Landa Foi atleta De basquete Ok Minha mãe E as irmãs dela Por isso Já tinha aqui Algum instinto A nível de esporte E o meu desporto O meu primeiro desporto federado Foi o Basquetebol Curiosamente Por isso Liguei Ainda federado Dois anos Dois anos Como atleta de basquete Ainda fui chamada À seleção de cadete Em Portugal Na altura Eu tinha 16 anos E depois Foi quando se deu a transição Deixei o basquete E comecei a jogar futebol Ok Isso é só Um aparte Acho que também É uma curiosidade De resto Pois A carreira Começou nesse Nesse clube Com o Lari Marazes Nas camadas jovens Tive a felicidade também De disputar sempre Os campeonatos nacionais Isso Infelizmente Aqui Em Angola Não conhecemos Os campeonatos nacionais Nas camadas jovens Mas Pronto É uma competição Bem mais forte Que as regionais Obviamente Mas pronto Foi Foi Teve um início Muito competitivo Ok Estar no campeonato nacional Não é nada fácil E depois Partiquei mais Como atleta senor Mais cinco épocas Nesse Nesse O Lari Marazes Só aos 22 anos É que faz o clique E esse dia E esse dia Aos diversos convites Que atendo E ia adiando E ia adiando E vou para o Académico Visão Uma equipe que na altura Estava a respeitar A segunda liga nacional E então Iniciei a minha aventura Como profissional Como profissional Estive lá Cinco épocas Posso dizer também Que Nessas cinco épocas Nem sempre as coisas Correram bem Mas pronto Faz parte do nosso crescimento Do meu trajeto E a minha formação Como atleta Esse primeiro ano Foi Foi devastador Foi moralizante Mas obviamente Que me deu forças Para os anos Que viriam Foi uma época Em que Fui convocado Metade do campeonato Não joguei Jogos juntos Temos divisão Foi tudo Foi tudo Muito mal Mas pronto No ano a seguir Consegui jogar Conseguimos Subir De divisão E pronto Já vieram As motivações Todas e mais algumas E foi Cimentando Essa passagem Que eu tive Pelo futebol Passado O Académio de Viseu Joguei também Três anos No Salgueiros Na equipa Do Porto Também com uma mística Enorme No qual tive Três épocas Também tive Muito Poucas presenças Em termos de campeonato Por isso Em três épocas Só participei Em termos de campeonato Nacional Na primeira divisão Só participei Num jogo E nesse jogo Só darei Trinta e sete minutos Porque me magoei logo Por isso Também foi Foi uma passagem Foi fabulosa Porque Como disse Não fazia parte Dos meus sonhos Ser profissional De futebol E depois Passado um tempo Vejo-me Numa primeira liga Com Com jogadores Fabulosos Que tinham Passado Pelo Grandes Clubes Como o Porto Como o Benfica E passado Também na Sessão Nacional Posso dar Os nomes Do Doce Medo Do Abelino Vaz Do Deco Do Cadido Costa Isso O Feer Também O Pandorou Isso são os nomes Assim mais Mais cenantes O guarda-redes O Eduardo Jorge Silva Também tinha vindo Das escolas do Porto O Silvino Que é treinador Do guarda-redes Que acompanhou Muito tempo O José Mourinho Também Fomos colegas E foi o meu primeiro Treinador Do guarda-redes Por assim dizer Também E pronto Vejo-me ali A conviver Com Com estes Com estes Atletas De grande Capacidade Os Obviamente Já estavam Em fase Descendente E outros Em fase Descendente Mas pronto Ao ver-me ali No meio deles Obviamente Que Também Motiva Dá vontade De fazer mais E melhor E passado Esses três anos De pouca De pouca competição Achei que Estava na idade De ter alguma Responsabilidade Maior Porque Estarmos Em clubes Onde não Não somos Muito notados Não Fazemos diferença Nem para o bem Nem para o mal Acho que Não Tinha que me dar viagem E pronto Vou para o Moreno Onde estou Quatro épocas Também são Quatro épocas Fantásticas Um grupo Fabuloso Fomos campeões Nacionais Da segunda liga Tivemos Depois Três anos Bons Na primeira divisão E pronto E aí o nome Do João Ricardo Foi quando Também começou A ser Mais conhecido Porque obviamente Tive mais presenças Na competição E Isto Quando um pouco Atrás Por isso E falavas E falavas tu Da seleção Em 94 94 95 Foi quando Se surgiu As minhas primeiras Chamadas Em 96 Assim aqui As minhas primeiras Chamadas À seleção Nacional Foram em 96 Ok A minha primeira Presença Na seleção Foi em 96 Eu falava Em 94 Porque Em 94 O selecionador Era o professor Carlos Aguinho Já falecido E era um selecionador Angolano E tinha-me convocado Várias vezes À seleção Mas A competição Hoje Está organizada De uma forma Diferente Para melhor Que na essa época Porque nessa época Não havia Em 94 Não havia Datas Fifas Por isso Havia jogos Da seleção K E os campeonatos Na Europa Estavam a correr Eu nessa época Também Estava em busca De um lugar De um nome A tentar fazer Um nome Em Portugal E infelizmente Não assumi Aos convites Do Professor Aguinho Alguém com quem Eu gostaria De ter trabalhado Por aquilo Que eu vi E depois Mais tarde Eu vim conhecer Mas Na época Foi todo Impossível E depois Mais tarde Com o Professor Neca Ok Sim Eu subi Ao convite E fiz toda A campanha Para o Burkina Fácil E para o Mundial De França Em 98 Fiz toda A campanha Joguei muito pouco Só fiz um Só tive Só fiz um jogo No Zimbábado Empatamos 0-0 E E pronto E foi só Por isso Depois Como não havia A data FIFA Eu estava No Académio Do Brasil As coisas Não havia Essa data FIFA O campeonato Estava a decorrer lá Entretanto Não jogava Na seleção Não tinha Ligado Na minha equipa E pronto Tive de fazer opções E a opção Foi não Participar Depois No cano No Burkina Fácil Por isto Perdi o bom espaço Na equipa Que tinha conquistado Tinha que correr Atrás do prejuízo Lá que estava O Número Ganha Paula E sou também Um pouco novo Nestas andanças E obviamente Tive que decidir E optei por Lá ficar E depois Mais que tarde Em 2004 Já Já Uma fase Já com 34 anos Já nem sequer Pensava Nem ensenhava A vida à seleção Tive a felicidade Do professor Oliveira Gonçalves Se lembrar De mim E de forma Insistente Convidar-me A participar Nesta 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 Campanha Que fizemos Mas devo dizer Que não foi fácil Convencer-me Para vir Infelizmente Estou-lhe muito grato Da insistência dele Porque Fui viver Momentos Que nunca pensei Viver E pronto Muito bem E vamos A campanha Do Mundial 2006 Que foi tudo Muito bem E encerrei O bom capítulo Na seleção Pós-Mundial E depois ainda Joguei aqui um ano No Petro No Petro E não joguei mais Porque também não me deixaram E ficou assim A minha vivência E a minha passagem Por Angola Muito bem Muito bem E nós vamos ficar Mesmo ali Já a falar Da seleção Deste tempo Do convívio Do professor Oliveira Gonçalves Da primeira Experiência Até a sua Última participação A nível Da seleção Nacional Porque é da seleção Dos angolanos Tem boas memórias De João Ricardo Para muitos E para mim Também O melhor guarda-redes Que já Que já tivemos Então Saber Jogo ao jogo Como é que Como é que foi Esta experiência Da campanha De Angola Para o Mundial Da Alemanha Deixei Deixei De ouvir Mas Presumo Que Consegui Lá Consigo Que tenha conseguido Interpretar Olha o meu filho Olá filho Estás bom? Olha o meu filho Está lá em Portugal Está-se a meter aí O meu posso Beijo filho Ah ok Esta passagem Obviamente Foi De uma Foram momentos Inesquecíveis E fabulosos Como disse O professor O professor Oliveira Gonçalves Insistiu E fizemos Digamos Um pacto Inicial Porque eu dizia Que tinha 34 anos Porque a minha fase De seleção E de ser selecionado Já não fazia Muito sentido Havia certamente Outros guardaireiros Mais jovens Que era o caso Lamao Marito Goliath E outros O Ângelo Estes nomes Que me lembro Agora assim De repente Não fazia muito Sentido Eu já Com 34 35 anos Estar a tapar Entre as coisas O lugar De outros Depois de tanta ausência Já ter tido Uma oportunidade Em Adeus Tia E a minha tia Também E então Esse Convite Depois de muita insistência Fomos fazer Um amistoso Um particular Muitos amigos Seus aqui A mandarem mensagens E muitos fãs Também Havia um mistoso Em Marrocos A meia da semana E ele Com muita insistência Disse Vais lá Vais comentar Vais conhecer o grupo E se gostares É pá Seguimos em frente E vamos fazer Essa campanha E vai correr tudo bem E assim foi Fizemos o jogo Uma quarta-feira Foi um dilúvio Vendaval Chua Campo Mau Conseguimos Para o 4-1 Mas saí feliz Porque Achei que Tínhamos ali Realmente Um grupo Muito bem Acolhido Por todos Obviamente Os elementos Que foram De Portugal Que eu também Já conhecia Ajudaram Mais alguns Que eu já conheci Que estavam Já na seleção E habitavam Estas andanças E que eu ia acompanhar Mas pronto O que sobrou Foi que Estava ali Um grupo Fabuloso De malta Como que eu levantar E esse dia Esse convite Fomos conquistando O povo Ninguém 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 esperava Este Este desfecho Mas a verdade É que No primeiro jogo Na campanha Quando fomos A argela Lugar Com os argelinos Em que tinha Uma massa Simpatizantes Com Sinto e tal Mil pessoas A fazerem Um barulho Insurdecedor Com Petardas Com Muito barulho Uma coisa Nunca tinha Acompanhado Nunca tinha visto E demos Ali Uma mostra De grande Capacidade De grande Espírito Entre ajuda E acho que Esse foi o mote Foi o mote Para o sucesso Que Iniciava Por isso O resto Foi jogo A jogo Apesar Da desconfiança Dos 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 nossos Simpatizantes Dos nossos Anglantes Porque as frustrações Eram muitas E a sanção Havia sido Algumas promessas Porque já era Mais ou menos Os bolos As participações As participações No No cano Ficávamos Ficávamos Duas vezes À beira De conseguir O operamento Para o mundial E infelizmente Aconteceu Nesta altura Por isso Aquele grupo Foram Os eleitos E eu estou Muito feliz De ter Feito parte Dessa Grupo Muito bem Nós vimos aqui A João Ricardo Um comentário De um dos nossos Amigos Que nós já Começamos Há pouco tempo De que João Ricardo Salvou-nos No mundial No jogo Diante do México Pediu para mandar-te Um abraço Daquele jogo Do mundial Diante do México Agradecer A simpatia É o que sobra É o que sobra De todos esses momentos A verdade A verdade é que Eu ando Aos nós E quando Vou às províncias É giro Passados estes Anos todos Miúdos Que na altura Diam ter seis Ou sete anos E teria uma capacidade Fantástica De nos reconhecer Passados Eles No seu período De crescimento Não fizeram-me Muito miúdos Quando foi Esses jogos E é fantástico Que é Se faz-me sentir Extremamente Orgulhoso De andar na rua E as pessoas Reconhecerem E cumprimentar É o bom Que esta profissão E estes feitos Se posso dizer assim Tem E sim Sou feliz por isso E obrigado A todos A todos Pelo carinho Que me transmitem a mim Muito bem E sei que também Que não é só a mim Por isso Há dois colegas Uma conversão por ele Não sei que é isso Que se passa E quando Não houver ninguém A vir-me a fazer Melhor Que há de ser De forma meritória Obviamente Como nós O fizemos Também Há de estar Sempre ligados Como sendo os primeiros A conseguir O tal feito Ficamos na história E é bom É bom fazer parte dela Muito bem João Ricardo Eu vou querer agora Que descreva Como é que foi Aquele jogo De estreia De Angola No Mundial Diante de Portugal Por diversas razões Por ser a primeira Participação de Angola E única Até o momento No Mundial Por ser o primeiro jogo E também E também por ser Portugal Um país Um país com o qual Sei que também João Ricardo Tem fortes laços E todos os angolanos Pelas relações históricas Que nunca poderemos apagar Como é que foi Aquele jogo Diante de Portugal Em que Angola Diga-se Em boa verdade Caiu de pé Caiu de pé Em todos Caiu de pé Mas pronto Foi um batismo Em todos Foi um batismo Abençoado E há coincidências Muito giras E este foi Foi o caso Este jogo Com Portugal Tem essa parte Emocional Que nos liga Umbilicalmente Mas também Há um passado De jogos Portugal Langola Que as coisas Não correram Como de ontem Corrido Por isso Cabia-nos a nós Também Dar uma imagem Um pouco diferente Das tristes Que tinham passado Anteriormente Não foi propositado Nada foi propositado Só as coisas Infelizmente Não correram bem Nos jogos anteriores E couve-nos A nós Tivemos essa felicidade De jogar contra Portugal Num palco Como era aquele E E pronto E dedicar-nos ao jogo Sabendo tanto mal Que Portugal Obviamente Era o mais favorito Mas Cabia-nos a nós Fazer o nosso melhor Empenhar-nos ao máximo Em prol Da nossa bandeira E de nós mesmos E tentar fazer o melhor Eu penso que Como meia ao menor Ficou o dado Acho que o conseguimos fazer E acho que os angolanos Ficaram orgulhosos também Daquilo que nós fizemos Nessa partida E o jogo é fantástico Muito bem Ficamos certamente Quando são Muito orgulhosos Não Sem dúvida João Ricardo Depois desta experiência Do Mundial Seguiram-se outras participações Pela seleção angolana De futebol Depois do Mundial Qual é a memória a seguir Que tem para relatar-nos? Depois do Mundial Já não me já Apliquei da seleção Na altura Só fiz o Mundial Tive pena De não 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 Tentado mais Mas Foi Foi a opção Que 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 tomei E Obviamente Que Teria Tido muito gosto Uma vez que Angola Participou o campo Em 2010 Tenho Esse desgosto De não Estar presente Também já Já não era novo Nessa altura Em 2010 Já tinha 40 anos Obviamente Já não tinha a mesma Foscura Física Para estar presente Mas tenho Obviamente Não Não Tive Tido Essa Oportunidade Mas Também Não é Oportunidade Por opção Própria Ao fim De 2006 Abediquei Dei lugar Dei lugar Aos mais novos Acho que já não tinha mais Dada a que sentar Para melhorar Seja o que fosse Mas sabe João Ricardo Que Nessa altura E até agora Ainda Há quem Comente E ache Que João Ricardo Terminou a carreira Muito cedo Embora diga Que já Tenha Já tinha Quase 40 anos Mas Para nós Terminou a carreira Muito cedo Porque estava Em grande forma Miriam Nós sabemos Que aqui Os meus colegas E ex-colegas Infelizmente Aqui A vida Dos jogadores De futebol Termina muito cedo As condições Não são as melhores Aqui A vida Do atleta É extremamente Difícil É complicado Por isso Terminado Aos 36 anos Já é uma grande Longeminar Já é um grande Peito Ok Nós vimos aí Colegas Acabaram Aos 28 E aos 30 E aos 31 Por isso Eu ainda vim jogar Por isso Eu ainda joguei no Petro Na época De 2007 Em 737 Ainda renovei Para a época De 2008 Quase Quase chegava Mas depois fui impedido De continuar Tenho um litígio Com o Petro Que ainda perdura Desde essa época Por isso É como disse No início Na introdução Por isso Não continuei Não joguei mais Porque não me deixaram E foi exatamente Isso que aconteceu Por isso Lamento Mas não foi A pessoa minha O optar Por não participar Na seleção É a pessoa minha O de continuar No clube Já não é Ok Já Já tem Outros contornos E já tem Outras pessoas Pelo menos E acabou-se Pois Agora que Agora que Toca Que toca Nesta Nesta questão Sabemos que Já levam Sensivelmente 12 anos Como é que Como é que Está este Este processo Em relação Ao Petro De Luanda Que terminou Menos bem Em relação A sua carreira Está a recorrer Ainda Estamos à espera Que os juízes Que os juízes Se manifestem É simplesmente isso Isso já Aquilo que era Trabalho de advogado Está feito Está no Supremo E Há o juiz Responsável Pelo processo Só tuás Espera que ele Que ele Que ele Dê cabra fora O seu aval Toma As medidas As decisões A meu favor Ou não Mas Que isto Não posso Ser mais Além disso Ok Está bem Realmente É muito tempo Também De espera Podemos Assim dizer Para um processo Judicial Doze anos É Muita espera Num país Como Angola Nós acreditamos Que sim Doze anos Sinceramente É muito tempo Para estar-se à espera De um processo Cível Não é Um processo Crime Não sei Quanto tempo O tempo Levaria Eu como não sei Muito do assunto Isso Mas Tenho que acreditar No No Advogado E no Júnior Não me resta Outra coisa Que não esperar E convida Por favor Muito bem Nós Ah claro Claro Muita vida E muita saúde Vamos deixar de lado Esta parte Esta parte Menos boa Que nós Acredimos Que será resolvida Será resolvido Este litígio A nível Das distâncias Judiciais E vamos Olhar Para o nosso Futebol João Ricardo Não está a trabalhar Em nada ligado Ao futebol E nada ligado Ao desporto Mas Acompanha O desporto E acompanha O futebol Angolano Na sua opinião Como é que está O nosso futebol Acompanho Muito pouco Obviamente Que à segunda-feira Ouço sempre os voltados Porque raramente Vejo jogos Do girabolo E E da seleção Também Pouco Vejo No girabolo Acompanho Porque acho Que não há Grande interesse No Aquilo que é A competição Do girabolo Acho que É uma competição Que se tem perdido De ano para ano E temos Organizativos Temos Uma federação Que acho Que não é capaz De fazer um trabalho De Cativação Das massas Para 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 que as pessoas Acedam E torna o futebol Mais Mais competitivo E melhor Sabemos que há sempre Desistências No início A meio E no fim Do campeonato Tira também Um pouco O sabor Da guardada esportiva À competição Sabemos também Que há sempre Duas Três Quatro Equipas Que têm Dinheiro Porque fazem parte Do orçamento Estado Por isso Não lhes falta Nada E sabemos Que há outras As restantes Equipas Em que Pagam aos seus Jogadores Um, dois meses E depois Não pagam mais Por isso Ver uma competição Em que Veste Duas ou três Equipas Quatro No máximo Minimamente Organizadas E com estruturas E com dinheiro E depois vezes As outras Amendigar Acho que Não é atrativo Os jogadores Obviamente Dessas equipas Com maior dificuldade Dão o seu melhor Fazem o seu melhor Mas obviamente Estão de longe Menos capazes Do que Os outros Por isso Não acompanhar Não haver Grande interesse Nessa Nessa competição Enquanto ela For assim Orientada E depois Obviamente Isso é um reflexo Que se vê Na seleção Na seleção Também vemos O que tem acontecido De 2008 2010 Até à data De hoje Isso tem sido Decadente Desorganização Competitiva Administrativa Por isso Não Os jogadores Não podem fazer Mais do que Aquilo Enquanto Enquanto se discute O melhor Para o país E o que é que Se deve fazer E fala-se Em Em criação De academias E criação De condições Para as mais Óbvias E tem que se Formar E tem que se Não sei o que Para mim Há uma coisa Que é Claro Antes de Chegar aí Tem que haver Uma formação Dos dirigentes Os nossos dirigentes No geral São fracos Não têm Capacidade Para É mais Qualquer coisa Que alimenta Para a Deceção Do que é O nosso Futebol Pois E falando Agora Do parente Pobre Se assim Podemos Dizer Do Desporto Angolano Que é o Dirigismo A Federação Angolana De Futebol Vai Dentro Em breve Há eleições E temos Cinco Candidatos Vida A presidir Cinco Listas Na sua Opinião Como Antigo Homem Do Futebol Deviam Partir Para uma Lista De Consenso Ou é Normal Que tenhamos Cinco Listas A concorrerem O que é Que acha Que seria Mais Benéfico Para Para o Futebol Eu Eu Dos Cinco Candidatos Acho Que há Nomes Que Podem Ser Extremamente Proveitosos Para Engrandecer O Futebol Temos Candidatos Que São Dirigentes São Presidentes De Clubes E Que Trabalham Com a Formação São Indivíduos Com Grande Capacidade Tem Outros Dirigentes Outros Candidatos Que Foram Atletas E Dirigentes Despedidos Com Alguma Experiência E Com Organização Porque Deixaram Um Bom Trabalho Em termos De Organização Por Isso Se Calhar Está No Momento Das Pessoas Que Estão No Futebol E Que Gerem Futebol E Também Falo Isto Um Bocado Pelas Associações Eu Falava No Início Os Torneios De Escola Por Isso Nas Releções Regionais De Portugal Tenho Que Falar Portugal Porque Foi lá Que Que As Vivi E Desde Cá Estou Nunca Acho Que Não Lembro De Ver Um Torneio De Províncias Seleções De Províncias Seleção De Holanda Contra Planza Norte Ou Planza Sul Não se vê São situações Extremamente Aproveitadas Que ajudam A competição A competição Interna De cada Província Que combina Depois Com uma Seleção Dessa Mesma Província Não se vê Esse Tipo De Trabalho Não se vê Aqui E penso Que E pelo menos Dois Dois Candidatos Vejo-os Com capacidade Para Poder Elevar Essas Circunstâncias E outras Obviamente Precisamos Muito De Organização E seriedade Eu penso Que Quem 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 No seu No seu No seu Movimento De Candidatura E E A pessoa Que quiser Credibilizar O futebol Na sua Essência Da palavra Estar E peço A pessoa Muito bem Olha O Tom Nogueira Enviou agora Uma mensagem E Diz para o João Ricardo Candidatar-se Já tem Muitos Eu e o Tom Apoiaríamos Esta Campanha Mas Eu e o Tom Apoiaríamos Esta Campanha Deixo Mesmo Para os Entendidos Só Amiti A minha Opinião Mas os Outros É que são Os Entendidos Por isso Eles A luta É deles Pois é Mas Daqui a mais Uns anos Se calhar Daqui a mais Quatro Anos Não Poderíamos Ter João Ricardo A avançar Com uma Lista Para Presidente Na Federação Angulana De Porto Por isso A minha Última Passagem Do futebol Foi na altura De treino Eu e Fica Luanda Por isso Já foi Em 2010 Salvo erro E A nossa vida Existe Timings Por isso O tempo Acho que Esse tempo Está a fugir Estou a ficar Mais velho Já era Já era Velho Em 2006 Já passaram Não sei quantos Anos mais Por isso Novo Não estou E E acho Que há Timings A partir do momento Que começamos A afastar E os anos Passam E nós Nos afastamos Cada vez Mais Eu penso Que não Tenho Muito mais A acrescentar Aquilo que já Fiz Não tenho Porque Como disse Há Timings E acho Que o Teatro Já passou Sim 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 Que outros Virão E eu também Não estou Dizendo Desta água Não Bovereiro No Sábado Dia Amanhã Obviamente Que o futebol É sempre algo Que eu gosto E gostava Estar ligado Obviamente Mas não Nestes Meus pensamentos Imediatos A curto Médio prazo Não está Não está Essa Passar Está bem Mas Agora Que tocamos Nesta 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 Questão A claque Cresceu Aqui De apoiados Além do Tô Além da Miriam Temos o Antônio A Márcia O Nuno Mendes De amor Melo Mas Este é o Reflete Da vontade Do povo Os Fãs Os Fãs De certeza Os Amantes Do futebol Certamente Queriam gostar Da ideia Miriam Isto O futebol Não é só Criar E não Isto A nossa Vida Depois Também Se dispersa Noutras Atividades Infelizmente Tenho Outras Atividades E obviamente O futebol Vai ficando Cada vez Mais Para trás Mas agradeço E o apoio Desses Amigos E outros Um abraço Para o Tó Um abraço Para o Tó Um abraço Para vocês E tudo Aquele bem Muito bem Nós vamos fazer Uma pausa Na nossa Conversa Com o nosso Grande João Ricardo Que está agradável Para agradecer Aos dois Parceiros Que nós temos Na produção Do nosso Programa Parceiros Que apoiam A produção Deste Programa As Portuinas Que é Uma Empresa Vocacionada A gestão E promoção De carreiras Desportivas E também Aqui A agradecer A academia Desportiva Da anunciação Já me Ascograma Começou Hoje É os Justamente Deixa-me Mostrar Com o equipamento Da academia Desportiva Da anunciação Nosso novo parceiro Na produção Do ela Tem a bola Toda Então Se você Também Quiser Fazer Parte Deste Programa Quiser Anunciar A sua marca Os seus serviços Quiser Anunciar O seu negócio Está à vontade Estamos abertos Para João Ricardo Nosso Grande Eterno Guarda-redes Da seleção Nacional De futebol E vamos Agora Olhar Um pouco Para o João Ricardo Fora das Líderes Desportivas Nesta fase De pandemia E temos Mais tempo Para estar Em casa Para estar Em feito Quais são Os programas Que tem Estou Míriam Estou a vê-la Com muitos Cortes Ter mais Tempo Para estar Em casa É isso Pois Gostaríamos Saber Nessa fase Da pandemia O que é Que tem Feito Já que Temos Mais tempo Para estar Em casa Quais são Os programas Que tem Feito Com a Família Além Do Trabalho Obviamente Nesta Fase Pandémica Obrigamos O Confinamento Obviamente É Família E Alguns Amigos Que nos Ajudam A passar O tempo Da melhor Forma E Tendo Três Filhos Enfiados Em casa Desde Março Até À data Não é Uma gestão Fácil Isso A gente está Acedente Da liberdade E infelizmente Aqui a nossa Luanda Também Nos oferece Muito pouco Como Fuga Ou temos a praia Ou temos a praia Não temos mais Pessoalmente Com este Confinamento Nem de Londra Podemos Sair Para Visitar Outras Províncias E conhecer Outras Paragens Limita-nos Bastante E Obviamente Faz-nos Passar Tem este Lado Bom Podemos Passar Mais Horas Não Passaríamos Em circunstâncias Nada mais Tanto Hora Com a Família Tem este Lado Este Lado Bom Mas É Muito É Muito Diminuto Por isso É o trabalho E a casa Nós passamos Mais horas Obviamente Em casa Passamos No trabalho E vamos Passar Então Passar Da melhor forma E com saúde Que é que eu desejo A todos Neste Momento Muito Bem Também As competições Desportivas Já tinham Um início Previsto E sabemos Que a nível De futebol A federação Já prepara As condições Para o arranque Do próximo Campeonato É da opinião Que em função Dos números Que têm Crescido Em relação A casos Da covid-19 As competições Desportivas Regressem Agora Ou devemos Esperar Um pouco Mais Primeiro Isso É uma Estão Que Não Não É consensual Não É fácil Infelizmente África No seu Todo As dificuldades São enormes Em todas As áreas E na saúde Se calhar É das piores áreas Por isso Fica Fica Muito Difícil Essa questão Sabemos Angola Só Muito Recentemente Começou a ter Capacidade De Estagem E A ver A competição Tanto do futebol Como das outras Competições Principalmente Coletivas A ver A ver A condição Para Estar Um Mais ou menos Grande De equipas Com antecedência Suficiente Para que No dia No dia Do jogo Se saiba Se as pessoas Estão Infectadas Ou não Isso é Uma logística Que não é Fácil Não é fácil De gerir Não é consensual Não vai ser Nunca consensual E A África No setor Impreditalmente Estamos a Fábia Em gol As coisas São Difícil Como Desportista Obviamente Gostariam Que houvesse A competição Os jogadores Gostam É de jogar Gostariam Que houvesse A competição E Mas Não Não é fácil Não é fácil A saúde A saúde Tem que estar Em primeiro E a saúde Muito bem Vamos agora Falar Se calhar É mesmo A paragem A paragem Das competições Infelizmente É É verdade Nós Vamos falar Também agora De um assunto Que Tem Merecido Muitos Comentários Em relação À Criação De uma Liga Em Angola É a favor Da criação De uma Liga De futebol Em Angola Não consegui Perceber nada Não percebi Queria Queria saber João Ricardo Se é a favor Da criação De uma Liga De futebol Uma liga Profissional Em Angola Se isso Se trouxer Melhor A organização Uma competição Mais Atrativa Serei Não é E de maior Verdade Esportiva Sério Sabemos Sabemos as limitações Grande Que é Nos dias De hoje Organizar Um campeonato Nacional Que não é fácil Porque há Desistências A meio Há Muita confusão Por isso Eu acho Que o país Também Infelizmente A crise económica Que vive Não me parece Ser O momento O momento Ideal Para que Isso se faça Mas é só A minha opinião Sei que se está A trabalhar Nesse sentido E procurar Muito brevemente Iniciar Com a Liga De futebol Mas Quem estuda Futebol E quem anda Saberá melhor Que eu Só faço Esta observação Porque também Sou pouco Conhecedor Dos miandros E toda Essa organização Muito bem João Ricardo Sei que E que se reflita Depois também Numa Sã competição Que depois Obviamente Essa Sã competição Sai valorizada Depois se reflita De forma positiva Na ascensão Obviamente que sim É Esse o caminho Sete Ter Só por ter Muito bem É indiferente Não adianta Pois Sei que Que é pai Também E Por ter O desporto No sangue Já vem Dos pais Os seus filhos Praticam Desporto Tem algum Que já sente Que vai Seguir As pagadas Do pai Eu sou Escardino Só a mina Que é escardina Ok Que é um bom princípio Ainda vai Fazer Ainda vai Fazer Frente Airene Um dia Deste E Depois Aqui O que estão O que estão Vindo Rodrigo Ainda só São estudantes Aqui A nossa Gestão E aqui Quem é Orgânica Desportiva Do país Não nos ajuda Porque É a nossa vida Porque A dificuldade De A dificuldade Que há A mobilizarmos Torna Estremamente Difícil Eles Poderem Para já Estarem Numa academia Ou A treinarem Em algum clube Depois Tenho O mais velho Que está em Portugal Esse sim Já joga Estes futebol Federado Há dois anos Tem 16 anos Vamos ver Antes de mais Precisa ser um bom aluno Um bom aluno E depois Se conseguir Aliar Esses dois Fatores O futebol Tanto melhor Faz uma coisa Que gosta E que é apaixonado Por isso Mas O futuro dirá Onde é que está O Afonso A jogar Também Eu já queria Perguntar Eu já queria Perguntar Estão Respostas Também Ele está A jogar No clube Da minha formação Não é Por isso Não leiria Marrazes Foi para lá A época passada Vai entrar Na segunda época Mas também Aqui com esta História da pandemia Também condicionou A evolução dele E todos os Migos Que têm Esse sonho Mas está No clube De informação Que é Aliaria Marrazes E é ponta De lança Não é guarda-redes Está bem Nós já sabemos E vamos querer Também Falar com o Afonso Porque a partir De agora Vamos acompanhar Também os passos dele E dar a conhecer Ao público Todo o seu trabalho Para que os angolanos Conheçam É nosso Temos que dar a conhecer Ao país De mais um Jovem jogador Que está a dar cartas Na diás Vamos acompanhar E nacional Mas Com os inúmeros Colegas Que estão aí Ligados Ao scouting Da geração E não só Já deve estar lá Nos livros deles Certamente Muito bem E vai fazer parte Agora dos livros Da imprensa Em primeira mão Que nós vamos lançar Isso para Para a Rádio 5 E para a Televisão Pública De Angola E vamos puxar O Afonso Que ele vai dar Muitas histórias De como está A ser A sua trajetória No seu clube Nestes Nestes Dois anos Nós estamos a chegar Ao fim Da nossa conversa Mas não vamos embora Sem antes fazer Duas perguntas A primeira pergunta Que eu quero O João Ricardo É se Sente-se realizado Sinto Sou um jovem Um jovem Realizado Felizmente Isso tem Uma família Fantástica Um mulher Os filhos Tenho uma casa Cheia Tenho os meus pais Também Muito presentes E que estão Muito presentes Também pela educação Que estão a dar Ao meu filho Mais velho Por isso E depois também Penso que Temos De amizades E de amigos Também Acho que Me sinto muito bem Profissionalmente Eu também Sou modesto Não preciso muito Para me sentir Realizado É ter saúde É o principal E o resto O resto é o resto Fazemos por isso Não estou ouvindo No os Descidem O vídeo Não, o resto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que acabou. Estou sem bateria já. Está ali daquele lado, não tenho aqui tomadas. Acho que já... Não, acho que já... Já está lá. Está ali. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 em Angola também, obviamente e poder receber também os carinhos além dos amigos, da família do cidadão comum não só em Landa e em Viana onde passe mais tempo, mas depois também quando viajo para as províncias é extremamente gratificante o reconhecimento da parte deles a mim e aos meus colegas é fantástico É sinal Muito bem e demos qualquer coisa de positivo a essas pessoas Muito bem, muito bem e nós vamos querer também que o João Ricardo deixe uma mensagem que vamos passar na segunda-feira no programa Mata Bicho do canal do TPA para todos os seus fãs para todos os garotos que querem ser um guarda-redes de excelência como foi João Ricardo e para todos os angolanos no geral Antes de mais agradecer toda a simpatia de todos eles Relativamente aos miúdos temos aqui muitas particularidades e é extremamente difícil para os miúdos serem miúdos e a concretização dos sonhos do tema se torna mais complexa e é mais difícil mas certamente os que conseguiram conseguirem ter sucesso ao ser extremamente meritório e se o João Ricardo serve de exemplo hoje tem exemplos mais recentes e da vivência deles como é o caso do show do Capita que são miúdos e infelizmente em termos desportivos estão a ter aqui oportunidades que esses sim mais que eu são esses que os podem estimular e fazê-los sonhar por isso a parte da questão desportiva é a formação deles como pessoas e como homens e a vida académica é extremamente essencial para a formação do homem e para o melhoramento das suas aptidões físicas intelectuais seria bom que todos eles ou uma grande parte deles conseguisse estudar e complementar os estudos com atividade esportiva esses são os meus votos e pegando estas palavras aos candidatos aos candidatos para a nossa federação que pensem neles e que façam se calhar antes de chegarem ao topo aos as pensar pensar neles com carinho e sem interesses interesses secundários fica aqui esta é a minha mensagem muito bem e agora nesta fase de pandemia cuidem-se é importante cuidarem-se é importante tratar da saúde só há este que não podemos facilitar muito bem muito obrigado João Ricardo mais uma vez por aceitar o nosso convite para fazer parte do nosso programa por contar-nos as histórias da sua carreira e também da sua vida da sua família nós vamos continuar vamos continuar a fazer de que tudo corra bem vamos do outro lado continuar a acompanhar e a torcer para que tudo continue bem muito obrigada Miriam prazer e obrigado pela lembrança gostei muito deste momento de sucesso e tudo a correr vai para sair para a família está bem e obrigado pela oportunidade também de poder participar e aparecer também mais publicamente obrigado muito obrigada muito obrigada nós vamos também despedir os nossos amigos que acompanharam o programa recebam um abraço do nosso grande João Ricardo e da Mia Jai já sabem que nós estamos aqui todas as quartas-feiras e sábados às 21 para então trazer histórias das estrelas que você acompanhou estrelas nacionais e internacionais e no sábado vamos conversar com uma estrela internacional vou avançar que vem de Portugal e vamos falar sobre a Liga Portuguesa que provavelmente hoje já terá campeão então já sabe sábado às 21 vamos estar aqui para outras histórias do futebol um beijo grande e até a próxima edição não se esqueça de curtir a página Miriam Jai no Facebook subscrever o canal Miriam Jai no Youtube e curtir o Instagram Miriam Jai André Porto Oficial um abraço grande e que tudo corra bem não se esqueçam usar sempre a máscara lavar as mãos vou usar o álcool gel e vamos sempre seguir o distanciamento social um beijão à distância dela que tem a bola toda tchau 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 tchau